A voz do quilombo A voz do quilombo A voz do quilombo Felicidade! 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 E o céu de luz! Ah! Porra de zumbi! Vamos lá, vamos lá! Boa! Boa! A festa vai começar, o meu batuque traz a força do terreiro A mancha verde é que zomba, amor, salve a princesa Viva o povo negro, amor e jovem é coar A festa vai começar, o meu batuque traz a força do terreiro A mancha verde é que zomba, amor, salve a princesa Viva o povo negro, ora eu, ora eu Viva o povo negro, ora eu, ora eu sou o presidente Paulo Sertão O verde de luz, o fundo do amor, a boca desse Alexandre África, sustuosa a riqueza, África, repulso em que a nobreza Até todos o povo a lutar, tristeza, parejou que olhar Ó Senhor, tem piedade em cada grilhão Um coração sem liberdade A alma que chora, a alma que chora, a pele que sangra Qual será o meu valor, entrego minha vida, rainha do mar E a mancha A alma que chora, a pele que sangra Qual será o meu valor, entrego minha vida, rainha do mar E a mancha E a mancha E a mancha E a mancha A cortou A terra do sol E do mar Vida do mar Viva do suspiro derradeiro Bateria! Puro balanço! Bateria! Puro balanço! Com os calejadas a lavoura harmonia que canta e vibra! Vamos lá! Vamos lá! Senhora! O Rosário, a Nossa Senhora Em oração aos peitos se levantar Chama aos meus irmãos a lhe voltar Palma de Palma de Palma de Vim o céu de luz A força de zumbi Quem é a força da mancha verde? Nas bênçãos de Oxalá Vamos cantar minha escola! Tambores vão ecoar A festa vai começar O meu batuque traz a força do terreno A mancha verde é que soma é que soma meu amor Sabe a princesa Viva o povo negro Tambores vão ecoar A festa vai começar O meu batuque traz a força do terreno A mancha verde é que soma meu amor Salve a princesa Viva o povo negro Salve a princesa Viva o povo negro Salve a princesa Viva o povo negro lêê lê 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 oh ooo